Novas informações direto do prédio, ele, Álvaro Diga. Peroco, acabei de conversar com o motorista desse carro, inclusive ele é motorista de aplicativo. Tentei convencer ele a dar uma palavrinha com a gente, mas ele está receoso que talvez isso possa prejudicar ele a conseguir o reparo do carro. Enfim, mas eu vou contar para vocês o que ele nos contou. Ele contou o seguinte, que ele estava chegando do mercado, tinha feito compras com a esposa, a esposa dele é cadeirante. E eles estavam entrando quando, de repente, ele simplesmente viu alguma coisa caindo em cima do capu do carro, do parabrista do carro dele, parte do capu. E depois caindo no chão. Quando ele foi olhar, era uma criança. Ele disse que ele mesmo, antes de sair do carro, foi surpreendido pela menina que já se levantou prontamente do chão. E assim que ele saiu do carro, ela deu um abraço nele, chorando bastante, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando ele olhou para cima, ele viu a mãe da criança, vizinha dele, gritando muito, vizinha de condomínio, gritando muito, ameaçando se jogar. E aí ele não teve outra coisa o que fazer, ele começou a ligar para a polícia, corpo de bombeiros. Também teve toda uma preocupação, porque como a esposa dele é cadeirante, ela não tem muita facilidade para sair sozinha de dentro do carro. Então ele tinha medo que a mulher se jogasse e acabasse atingindo também a esposa dele. Então ele pegou a menina, colocou ela num lugar seguro dentro do condomínio, tentou tirar a esposa dele também. E aí foi ele que acionou a polícia. Vamos mostrar para o pessoal de casa de novo, onde é que foi exatamente que isso aconteceu. Ele estava entrando, Peruca, nessa segunda garagem que tem essa primeira, que vai para o subsolo. A sorte foi tanta que ele estava entrando justamente nessa outra garagem aqui, que vai para a parte de cima. E que, portanto, dá para as janelas do prédio. E aí, nesse momento, foi que a mãe, segundo a polícia, teria jogado a criança e tudo isso teria acontecido. Então, assim, é até difícil de explicar como pode uma coincidência dessa, né? Mas então ela teria sido amortecida, essa queda, pelo parabrisa do carro, a menina que caiu de uma altura de 16 metros. Eu estava até conversando com os policiais, Peruca, sobre essa delicadeza do caso, que era o que você estava falando, né? Essa senhora, ela tinha cometido, entre aspas, um crime. Ela tinha jogado a filha dela pela janela. Mas, de certa forma, por isso ela estava me explicando, ela também é uma vítima ali da situação, né? A gente não sabe em que estado psicológico, psiquiátrico ela se encontrava. Só por isso, ela já era uma vítima também de toda essa circunstância. A gente não está querendo amenizar a situação, nem da mãe, nem da filha. Obviamente, a gente só está querendo ver todos os lados, assim como a polícia também. E até por isso, eles estavam analisando todas as possibilidades antes de fazer uma atitude mais invasiva, invadir o apartamento, assustar ela, o que acabou tendo que acontecer. Olha, atenção. A informação que o Álvaro passou agora há pouco, é uma informação que, olha, a gente fica arrepiado com a história. Quando a criança cai em cima do carro, a criança cai 15 metros, 16 metros. E quando ela cai, ela consegue se levantar e abraça o motorista desse carro, gente, desesperada. Agora, que situação desta família?